TROPICRAFT Na ilha de Coa Isto não é bem uma ilha, é uma cidade E para quem não sabia, esta ilha, esta cidade chama-se Coa E os habitantes devem chamar Coco Não, não faz sentido Eu tinha aqui esta varinha na mão que vai-me permitir fazer coisas bonitas Se bem que eu já estraguei tudo Agora ficou horrível Estraguei a entrada da ilha deles Não importa Vamos tentar aqui só primeiro que tudo trocar a perla preta com eles Queres trocar? Troca comigo Oh, ok Parece que não Konami 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 é o nome de uma empresa, não A que? Não querem trocar com- Oh Será que o ma- Oh! Mano! Eu pensava que nunca mais te voltava a encontrar Como é que estas mano? Estás de uma boa Com uma lança na mão, eu estou a ver Troca-troca comigo Eu tenho uma perla de... Perla negra Que deve valer ouro Ou mais que ouro Reencontramos o mano e isto vai ser Recordado para o resto da nossa vida E nós vamos fazer aqui a nossa casa Pessoal, eu estava a pensar Eu tinha falado convosco Eu tinha perguntado onde é que vocês queriam ver a nossa casa E os fanonings disseram que Queriam debaixo de água Uh! Merlin! Que nice Queriam assim uma... Uma casa subaquática Eu achei bastante interessante a ideia Só que... Há um bug no jogo para dizer a verdade O snorkel que é aquela máscara que nós usamos para respirar debaixo de água Não funciona certo Vejam ali a respiração Ela desce super rápido na mesma É a mesma coisa do... Não ter isto Eu vou aqui mostrar Portanto nós já não podemos ficar muito tempo debaixo de água Oi! Nós estamos no entanto a andar rápido Ah! É por causa dos flippers Ok, ok Faz tudo sentido Vamos aqui fazer a nossa casa pessoal Eu vou começar por fazer apenas o teto Eu depois vou melhorar Não se preocupem Ahn... Ok Vamos subir Vou colocar aqui um teto de vidro Ró 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 Eu vou tentar fazer uma abertura de lado pessoal Eu queria mostrar desta vez Eu a fazer a casa Porque foi uma ideia Uh! Uma ideia que sugeriram Eu mostrar a fazer a construção Ok Sai daqui Porque Seria interessante Provavelmente É muito mais fácil Andar com estes flippers debaixo de água Com estas... Com estes pés de pato Ró ró Oh! Ok Vamos aqui em cima rápido Eu tenho ali mais Uma... Areia a fazer vidro Portanto vamos voltar até lá Vamos buscar mais vidro Porque nós vamos precisar Depois apenas cavamos a parte de baixo Usamos a varinha de água Esta varinha Para tirar a água E estamos Com a nossa casa quase feita Yeah Ok Temos aqui mais vidro Acho que tem aqui mais areia Isso Vamos colocar aqui mais areia E mais carvão Vamos colocar tudo Nice Vamos voltar lá abaixo Coopanga Ok Chega Vamos aqui O Nahele está debaixo de água Ele... Ele é... É um peixe Na realidade Ele consegue viver aqui debaixo de água Se calhar ele vem viver comigo Não sabemos Ok Ok Vamos agora aqui descer É... Vamos ter que partir aqui Nice Depois vamos fazer... Não se preocupem pessoal Uh... Talvez já dê para respirar aqui Nice Já dá Talvez depois vamos fazer... Uh... Por que eu estou a morrer? Não! 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 Eu estava a respirar Isto é completamente injusto Talvez deixemos eles viver connosco depois aqui Não sei Ok Logo vemos Vamos tentar partir isto rápido Ok Nice Ho 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 Já temos aqui uma coisa para fazer mais facilmente a nossa... Plataforma Qualquer coisa Ha! Nice Até ali Boa pingu Isto vai ficar lindo Isto vai ficar a melhor base subaquática de sempre Base não Casa Isto é a nossa casa Atenção Vamos para aqui Virar até aqui Nice Aqui também Isto vai ficar lindo Vai ficar a ser a nossa linda casa Eu não sei se depois faça também esta... Estas paredes de vidro E coloco também Água de lado Por assim dizer Eu não sei se faça isso E depois vou querer a vossa opinião As vossas ajudas Mas por agora vamos aqui melhorar a nossa casa Vamos aqui tirar isto Estamos a viver debaixo dos... Dos coa Dos coco Hehehe Que nice E para além disso nós vamos ter uma bela vista para os peixes Se passar aqui algum peixe Nós vamos poder pescá-lo debaixo Por baixo Isto foi mal Vamos poder pescá-los Aqui debaixo de água Nice Ho 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 A nossa casa já está a ficar linda Está a ficar de noite no entanto Isto é mau para nós vermos Mas vamos tentar agora fazer a entrada A entrada nós vamos fazer um tunel E vai sair lá em cima Fazemos um género de um tunel Escadado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vai ficar aqui bem no centro Assim... Ou não Está a entrar água Inutação Não Ah... Isto não vai correr bem Vamos colocar vidro então Acho que é melhor Ah... Aqui Três, três Sim Vamos colocar vidro ali por agora Depois logo vemos Como podemos melhorar o nosso tunel Não importa agora Agora vamos só partir isto Não Para de entrar água Nice Vamos aqui continuar a fazer o nosso tunel Vamos lá rápido Agora tem que ser... É mais rápido porque nós já chegámos na terra E... A terra é bonita E tem pouca água E portanto eu não molho Eu estou a parecer o gas... O gas... Ah... O cascão O cascão Eu estou a parecer o cascão Eu não estou a falar do gato do Venom Estou a falar mesmo da personagem De banda desenhada Hehehe Mas eu não gosto de água Mas só no jogo Porque ela... Molha Hehehe Uau Fena Mas sério Eu não sabia que há água molhava Ah... Tem que parar com isto Vamos continuar a subir Vamos fazer a nossa escada Uh... Estamos a chegar Será? Não... Isto vai ficar bastante melhorado pessoal Não se preocupem Não se preocupem mesmo Isto é mesmo só para chegar agora no topo Nice E temos aqui a nossa entrada Para a nossa Casa subaquática Que é linda E que é nossa Hehehe Vamos agora tentar fazer aquilo bem melhor Eu acho que... Ou não Vamos... Vamos dormir Eu acho que era uma boa ideia Vamos dormir E até amanhã pessoal E estou de volta pessoal Melhorei bastante a entrada da minha casa Agora... Ela está linda Mas ainda está muito pequena Para dizer a verdade Eu não vou... Conseguir... Viver numa casa subaquática Com 9 metros quadrados É muito... Pouco mesmo Eu vou ter que aumentar isto mais à frente Na série provavelmente E vou melhorar... Bastante em termos de... Mobiliário De coisas para colocar aqui dentro de casa Mas... Por agora eu acho que já... Está bastante bom Hum... Será que eu já posso colocar aqui alguma coisa? Sim... Temos aqui uma coisa para colocar na nossa casa Que é... Uma... Caixa de madeira Que não serve para absolutamente nada Mas é bonita E parece um dijolo De madeira Vamos sair daqui agora pessoal Eu queria mostrar-vos outra coisa Outra das novas receitas De Tropicraft Eu tinha falado das pranchas Elas foram implementadas Mas só podemos utilizá-las No criativo Eu vou mostrá-las mais à frente na série Portanto... Não se preocupem Mas por agora eu posso mostrar-vos outra coisa Que ainda... É quase tão épica como essa Vamos aqui fazer Se eu conseguir Sai daqui E caí cá Sai daqui Hum... Nós precisamos de lã Tem que ser lã colorida Não pode ser lã branca pessoal Porque senão... Não vai resultar E precisamos também... De... Bambu Hohohoh Colocamos aqui por baixo Três... A fila de baixa completa Com bambu A fila do make com lã E fazemos um beach float Que é uma... Uma boia de praia Ou seja... Nós vamos poder... Flutuar E andar... Com as ondas Não... Oh... Nós não podemos dormir Isso seria épico Mas nós podemos ficar aqui a dormir Eu não sei que posição esta Eu parece que estou naquela posição Vocês sabem Mas... Pronto... É basicamente isso Agora nós temos a própria boia de praia Que flutua Hehehe E nós podemos fazer parkour por ela Assim... Hehehehe Eu sou muito parkoureiro Vamos agora buscar comida rápido Enquanto a nossa boia está a andar por aí Eu estou a ficar com fome Será que os coa... Tem beijo para mim Nice Vamos colocar aqui o peixe a fazer E será que eles já querem trocar comigo? Troca comigo Vai lá Icaica A Camo? Eu sei que tu queres trocar comigo a Camo Essa pequena... Essa vara de pescara na tua mão Quero ser minha Mas não querem É o Canoa É o Mano Canoa Que vai querer trocar comigo Troca comigo Não... Ok... Hum... Então é o Mano Mano... Senti saudades tuas Há quanto tempo Mano Duas vidas separadas Pelo Mano Anda cá Dá-me a tua... O teu peixe que tens na mão Por esta perla linda Não quero E que tal aqui uma Tiki Torch? É uma... É uma... Tocha Tiki Que é muito conhecida Não? Ok... E que tal uma... Espada... Uma espada não Uma pá de diamante Eu não drogo uma pá de diamante Eles parece que vão assim por um instante Eu não sei porque mas... É épico de qualquer jeito Vamos aqui continuar pessoal Eu vou tentar mostrar outras coisas O Konami... O Konami continua ali debaixo de água Eu não sei o que é que ele está a tentar fazer Mas vamos... Andar por aqui Eu vou tentar mostrar novas coisas que possam ter aqui Pelo mapa Eu acho que vi... Ok... Uma caravela portuguesa Isso não é nada de novo Já tinha mostrado Hum... Vamos por aqui Eu tinha visto há pouco um sapo diferente Que eu nunca tinha ainda mostrado nesta série Eu vou tentar encontrá-lo Mas estou a ficar com fome Oh... Aranhas Aranhas everywhere Aranhas por todo lado Onde é que estás sapo? O sapo estava por aqui eu acho Sapo... Sapo sapinho... Ih... Estou de volta pessoal Vejam... O que é que eu encontrei ali Eu já não vi um creeper desde o começo da série Mó... Ah... Oh... Ele deu flores Este é o creeper mais amigável de sempre Ele em vez de explodir Em vez de dropar... Hum... Também... Pólvora Ele... Ele... Ele dropa flores E fica tudo muito mais bonito Muito mais... Civilizado E muito mais... Trópico Não sei lá não faz sentido Mas também estamos aqui Os sapos que eu queria mostrar Os sapos vermelhos Eu... Eu ainda não tinha mostrado... Oh... Não... Não... Eles dropam... Ah... Lá está a pele de sapo envenenado também Mas parece que são muito mais... Mortívoros Eu quase segui morrendo Eu vou aqui... Comer ananás Porque eu gosto de ananás Eu porque eu já estou quase a morrer Ah... Não de fome mas estou a morrer já De falta de corações Cada vez... Cada vez que nós comemos Um ananás recupera meia perna de... De fome Portanto não... Não vale muito a pena comer ananás Eu não recomendo nada Mas como vocês podem ver Qualquer forma serve Recupera meio coração Cada vez que comemos Um ananás Anda cá Ah... Não... 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 Vou morrer... Ah... Eu pensava que ia morrer Ah... Vamos voltar à nossa casa pessoal Eu quero voltar àquela casa linda Que é minha Eu fiz a casa dos meus sonhos A casa dos sonhos de qualquer pessoa Ou pelo menos de qualquer minecrafter Acho que é mais isso Mas é uma casa subaquático nas Maldivas Ou em Miami Maldivas é mais isso Nós temos uma casa debaixo de água só para nós Ah... Eu vou... Escrever aqui a entrada Onde é que está a entrada? É para ali Eu vou aqui apontar no meu mini mapa Para não me esquecer mais Mas... Anda cá É aqui Oh... Casa Azul Oh... Azul lindo Não azul feio Eu quero azul lindo Este E estamos aqui nós Se casa... Com os queledos Claro... É o nosso irmão Só que não Vamos matá-lo E pronto pessoal Nós vamos ficar por aqui neste episódio No próximo episódio Eu tenho mais algumas coisas para vos mostrar Portanto Não percam Que virá muito, muito em breve Neste episódio Já mostramos que O snorkel Ou a máscara debaixo de água Como quiserem chamar Já não serve de nada Já não aparece aquele efeito Assim preto à volta Como se nós estivéssemos a utilizá-la Não sei porquê Mas... Infelizmente é isso Este vai ser O nosso Deus É o Deus José Não Brincadeira Não faço ideia Continuando Vamos sair daqui só Uh... Tem aqui ferro Oh... Uh... Nice Não é muito útil Porque nós já temos muito Mas... É sempre bom É sempre ótimo Vamos terminar por aqui pessoal Muito obrigado pela vossa companhia No episódio 2 O episódio Seguindo virá muito em breve Eu tenho mais receitas Para vos mostrar Eu... Eu sei de muitas receitas Que eu ainda quero mostrar Mas eu não quero Mostrar logo tudo Porque eu quero Manter aí a expectativa Para vocês Ficarem empolgados Para os próximos episódios Então é isso Se vocês quiserem dar sugestões Para a nova casa Deixem aí nos comentários Que eu vou ler tudo Eu leio Sempre tudo E tiro Notas Para os próximos episódios É isso pessoal Se vocês curtiram Cliquem no gostei E adicionem aos favoritos Eu agradeço todo o vosso apoio Espero ver-vos no próximo episódio Um abraço E até a próxima Cáu a panca